Meu Deus do céu, Márcia, tira, tira, meu Deus do céu, aí, aí, tira, tira, deixa eu te ajudar, tira Zezê, pelo amor de Deus, Zezê, nossa, meu Deus do céu, que trairão, meu, vai Márcia, vai, vai Márcia, anda, corre Márcia, olhem Márcia, fora a cadenita, a chuva. E aí, como é que tá? Bom ou não? Bom e misturado? Misturado e ruim. Ressaca, Zezinho. Só o bagado. Ela acha que tem duas ali nas geladeiras que eu trouxe pra você, Zezê. Ah, sim, agora é o Sara. Pegar uma trairinha hoje, Zezé. Pegar uma trairinha lá, né, tentar só, quem sabe não dá certo. É isso aí. Falei, meu amigo. A meta é quanto? 50 traíra. 50 traíra. 50 traíra. Ver se nós batemos essa meta ou não. Se curta, galera. E aí, velho. E aí, mano. E aí. Só de boa, mano. Você não tá de ressaca hoje, não, Zezinho? Parece que você não bebeu, não, hein? Eu tenho aqui, não. Vai, patrocínio isso que vem aí, tá. Sai, meu amigo. Eu não patrocínio isso. Só caí. Aqui, pessoal. Tem muita gente aí curiosidade de ver como é que é a piscicultura por dentro. Aqui é trampo, galera. É trampo, ó. Os caras aí não param, não. Esse aqui são os berçários de peixe. Esse aqui eu mostro muito pouco no canal, porque muita gente não tem muito interesse. Mas olha aí. Tudo caranho aí, ó. Olha que legal. Olha o tanto de peixe ali também, pessoal. Olha aí. Que legal, ó. É peixe demais. Tudo isso que você tá vendo é peixe, ó. Ó. Olha isso. Peixe demais. Olha isso. Chilapes isso aqui, ó. Olha. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês, ó. Chama no cafézinho que esse aqui tá quente pra caramba. Ô, gente. Deixa eu te falar que uma notícia é boa pra vocês. A questão do vídeo anterior aí sobre o cara lá de Barra da Ponte. Dia 21 a família deles vai vir buscar ele, tá bom? E é isso aí, galera. Vamos pescar umas traíras ali. Tem que ter vergonha, gente, pegar um peixinho desse aí, pô. A primeira, a primeira, ó. Não, rapaz. Não erra, não. Não erra uma grande coisa, não, mas... Mas é traíra, né? É traíra. Nossa, Márcia, tira. Nossa, esse é monstra. Rapaz, eu me assustei que eu não entendi. Foi a nada. Eu saí correndo ali, achei que ela tinha arrancado. Era um trem desse tamanho aqui, ó. Mas já é monstra, Márcia. Esse aí. Pescadora de traíra. Não aperta a bicha, não. Tá bom, tô pondo aqui. Assim não vai pro frito, não. Nossa! Meu Deus do céu, que traíra, meu Deus! Meu Deus do céu! Caraca! Olha o tamanho desse aqui, véi! Nossa, Zezinho! Caraca, meu irmão! Isso aqui que é traíra, véi! Meu Deus! Meu irmão do céu! Márcia do céu, olha esse aqui. Olha que plepa! Que bistelo! Demorei pegar, mas olha aí. Vale a pena, demora. Tá ratapulando. Aí? Tem um ratapulando. Tá doido, véi! Tem que levar ela lá. Tem que pegar ali a... A cestinha. Meu Deus do céu, Márcia, tira, tira! Meu Deus! Cadê, Márcia? Eu não era grande! Mano, você perdeu! Perdi! Agora vai de novo. Aí, que massa aqui, ela aqui! Ela tá aqui na beirinha. Vai não, Zezinho, que ela tava no mato. Quem sabe se ela é boba? Aí, aí! Tira! Tira! Deixa eu te ajudar! Che, tá doido! Que trairão! Opa! Eu vou pegar ela? Agora acho que ela não volta, não. Tira, Zezinho! Pelo amor de Deus! Zezinho do céu! Meu Deus! É a maior, meu irmão! Zezinho! Calaca, véi! Que pruxa, ó! Mãe da bicha, mano! Que lapado! Rapaz, esse é o trairão da Amazônia, meu irmão! É, ó! Cê tá doido, Zezinho! Gente, cê olha a boca disso aqui! Uhul! Como é que não... Rapaz, é... Rapaz, como é que não... Não, você pegou a minha! Você pegou, foi a minha, Zezinho! Tem como, quanto é essa emoção, não, de jeito? Nossa, é bom demais, gente! Eu gosto demais de pescar pra aí, né? Tá! Tá aí! Ui, meu, é grande! É grande ali! Peguei! Peguei ela! É! Aqui é as esconderias dela! É, galera, essas traíra aqui... Ela tem que pegar 50 traíra aqui. Só traíra na bruta. Nós tem que pegar a traíra aqui, pessoal, pra eles vender, entendeu? Aí eles chamam a nós sempre que nós... Ou vai passar alguma reja pra pegar uns peixes. Ou algum objetivo que eles têm que cumprir, né? Que é vender umas traíra. Tem um cara querendo 50 traíra. Então, 50 traíra é muita traíra. Uau! Por favor! Piranhona! Tira, Márcia, tira! Tira! Olha que tamanho! Olha, que monstro! É? Essa não vai tirar pro frito? Vamos! Você é braba! Caraca! Olha o tamanho dela! Você é bruta, hein? E o que eu tava falando, galera... A gente já não gosta de pescar, né? Então vai ser uma honra pegar essas 50 traíra. Vai, Márcia! Vai! Vai, Márcia! Anda! Corre, Márcia! Olha aí, Márcia! Bora, caderninha aqui agora! A chuva! A caderninha tá calando! A chuva, pessoal! Ai, tá vindo ali, já! Ei, Dona Márcia! Olha, mas tá... Refrescou, mano! Refrescou, mano? Tá muito quente aqui, o sol quente! Olha que paraíso, galera! Ai, que delícia! Olha aí! Olha o maracuinho! Bom demais, né? E ele tá pra lá? Deve tá! Vamos lá no Zezinho lá, a pessoa que convidou nós pra almoçar. E depois, na volta, pegar mais peixe. Ai! É, rapaz, eu tô fora de forma. É, racho! Ijo! Gente, o Zezinho aqui mora num lugar especialmente lindo. Paraíso. Paraíso. Ei, gente! Ei, gente! Que lindo, gente! Que lindo, gente! Tudo filha dessa aqui, pessoal! Os cachorros cresceram demais. Chovendo, gente! Gente, eu ainda tenho porco aqui, mas nem lembro. Faz tanto tempo que eu não vejo esse porco aqui, eu nem lembro. Nem lembro qual que é o meu. Mas é, a bicha pariu de novo, ó. Que legal, galera! Olha que bacana! Já tem até uma chocando ali, ó! Chuva, pessoal! Chuva é bem inção. Isso que é viver, velho, a porca aí. Aí, gente, ó! Esse macho alfa aqui, ó! Que é o reprodutor daquela javali. Olha o jeito que ela tá magra. Que ela pariu de novo, ó! Que ela era o meu, ó! Aí, eu deixei aí pra eles reproduzirem. Aí, eu fui matando meus porcos. Acho que eu tinha 11. Trouxe tudo pra cá. Galinha, porco. Olha os porquinhos javali aí, ó! Olha que legal! Olha aí! Olha que legal, pessoal! Olha que legal! Muito bonito, né? Olha só, gente! Que maravilha! É isso que é viver, velho! É isso que é viver. No dia que você... Parar pra tomar uma chuva... Dar uma pescada... Dar uma respirada... Você vai entender o que é viver. Eu ainda não sei viver, não, viu? Tô aprendendo ainda. Mas olha aqui. Olha a natureza. Bom demais! Eu amo tudo isso. É ótimo! Aí, eu não sei... Se eu vou organizar pra matar o meu outro porquinho. Tem que ver aqui qual que é o meu. Nem lembro mais. Mas o Zezinho falou aqui, no dia que ele quiser, não mata aqui. Capaz de eu fazer até um vídeo pro outro canal. Com um porquinho ainda que eu tenho aqui. Mas é muito bacana mesmo. É isso aqui mesmo, pessoal. Olha o tamanho do bicho que já tá... Esse um já valeu, ó. Esse aqui que é o meu ainda. O resto eu tudo matei. Essa aqui que era a minha também pariu. Comi os filhotes já também. Reproduziu outra. Muito legal, né? Solto na natureza. Ainda é meninão, ó. Aí, que legal. Tá aí, solto, livre. Come a hora que quer. Voa a hora que quer. Mas tá aprendendo ainda. Voa, Zezinho. Tô te esperando uma hora de relógio aqui já, filho. Pois é, ó. Enrolai demais o balão do peixe lá. Eu vou... A gente vai lá hoje lá no seu negócio. Vai lá? Vamos lá. O Zezinho montou um bagulho, né? Como é que é o nome do negócio lá? Pessoal, às vezes você vê eu falando negócio de bagulho. Mas o negócio que é esse é a gíria da onde era a minha cidade lá, né? Que é trem errado, ó. É onde que é, Zezinho? Fala aí pra nós. Não vai lá. Não vai lá e pode mostrar lá. Então? Pode, hein. Então, beleza. Próxima a Pão de Goiás ali, na BRT. BRT, não. A Avenida Lúcio Rebelo, quadra 3, lote 4. Setor Barra Bento. J.F. Despeitinho e jantinha. Quem aqui de Goiânia, vamos lá dar uma força lá com o Zezinho, a Franciana. Então nós vai lá, Zezinho. Nós vamos mostrar lá hoje ainda. Pode crer? Pode crer. Então é nóis. É nóis. Pô, Zezinho, tá bonito isso aí, hein, cara? Será que tá bom? Olha só, pessoal. O Zezinho convidou nós a albuçar aí. Olha só que lindo, ó. E o bom tá aqui, debaixo desse papel, ó. Rapaz. Carneiro, Zezinho? Carneiro. Ó, chegou até a embaçar a câmera. É? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, Zezinho. Tá bonito ou não? Carneiro, cara. Pode falar a verdade. Tem tempo que eu não como isso, Zezinho. Muito tempo. É bom. Rapaz. Quem gosta é a melhor carça. Que banquete, ó, pessoal. Esse aqui que é o bom da vida, né, Zezinho? O povo não sabe viver, né? Pois é, ó. Tirando a cachaça. Tirando a cachaça. Muito bonita essa bananinha aí também. É mesmo, né? Legal. Isso aí faz lembrar muita gente que já passou por essa vida. Hoje mora em cidade. Isso aqui é a comida da roça, galera. Gente, olha aí, ó. Vou experimentar o carneiro. Faz tempo que eu não como carneiro, hein? Esse prato tá de leve hoje, hein? Hoje tá de leve. Almoço eu como um pouco. Já não, Zezinho? É, eu aí. Vindo devagarzinho aqui, né? Vê se sobrevive. Pessoal, mas tá uma delícia mesmo, né? Comidiano na roça não tem... Nem preço. Peguei. Caraca. Pixa, veio com tudo. A prancha. Tá, lasqueira. Nossa. Rapaz. Ô, gente. A gente ia fazer o frito, né? Choveu muito. E o que eu vou fazer agora? A gente vai lá no Zezinho. Ele abriu um negócio, né? Então, eles já foram para lá para trabalhar. E a gente vai lá mostrar lá para vocês poderem estar... É... Vocês estão podendo aí também ir lá para comer uma jantinha, né? Aqui em Goiânia, uma jantinha, um espetinho, né? E lá também tem peixe também, tem porção de peixe também. Tem porção de peixe, tem uma cervejinha, entendeu? Então, eu vou estar lá, vou estar divulgando para ajudar uma amiga aí. E que as coisas hoje estão difíceis, né? As coisas hoje estão meio complicadas. Então, tem que meter as caras mesmo. A gente tem que abrir o próprio negócio. Tem que... É... É isso. Se não tentar, nunca vai saber, né? É, se não tentar... A vida é assim. Tem que... Igual um filme que eu assisti, Fique rico ou morra tentando. Eu não quero ficar rico, não. Para mim, isso aqui já é a maior riqueza. Mas é, vocês entenderam o que eu quis dizer. E eu vou deixar aqui também o endereço dele tudo bonitinho. Então, a gente vai tomar um banho e vamos lá. Você também, vocês veem um vídeo de modo diferente aí. Bora, Márcio? Bora. É, pirarucu. Esse aqui é o mesmo pirarucu que eu pego. Eu pego muito pirarucu, né? Pega. Pega. Ou fala que esse aqui é jacundá. É? É, que é pirarucu, ó. Olha como é que é legal. Que bonito, ó. É, galera. Aqui também vende de tudo, viu? Vou deixar também o contato. Se vocês quiserem vir comprar algum peixinho para a sua criação de peixe. Aqui na piscicultura. Tá bom? Ó, já vou lembrar. Vou deixar o contato aqui. E já vou lembrar você que aqui é extremamente proibido pescar. Então, se o seu intuito é pegar o contato, vir aqui para pescar, esquece, pessoal. Aqui é só venda de peixe. Tá bom? Tá aí o número passando aqui da pessoa que fica responsável e vende os peixes aí. Qualquer tipo de peixe, carpa, tilapia, tudo, piau, tudo que você imaginar, tem aqui. Tá bom? Galera, a gente já chegou aqui, ó. Olha a estrutura do homem, como é que tá? Aô, pessoal. Ó, quando vocês pararem aí, ó, que vocês veem o JF, é porque é o Zezinho. Bora, Zezinho. Bora. Como é que tá a coisa, meu filho? Tá só na guerra aí? Na guerra. Não tem como um porte. A dona Zezinha aí. Qual que vai ser a negócio de hoje, Zezinha? O quê? A receita de hoje, o cardápio de hoje. arroz, vinagrete, feijão tropeiro e os peitos que acompanham a gente. Bom demais, hein? Um arrozinho. Fora isso, você faz mais outras coisas? Faço. Porção de peixe frito. Porção de peixe? Isso. E mais o quê? E batata frita. E batata frita, né? Zezinho vai organizar as cadeiras aí. Show de bola. Tem até uma cervejinha aqui, né, Zezinho? Aí, galera, ó. Tem gosto de tomar aquela gelada. Bom demais mesmo, ó. E a propaganda aqui é boa, pessoal. Vem comer um peixinho frito aí. Vem conhecer aqui o espetinho do Zezinho, ó. Até rimou, né? Zezinho, fala pra nós aí, mano, o endereço certinho e o contato. Pessoal, o endereço é... Foi lá na frente daqui. Como eu comecei agora, ele não decorou esse endereço. Eu filmei ela aqui, essa placa? É a Avenida Lúcio Rabelo. Vou deixar aqui, galera, ó. Avenida Lúcio... Avenida Lúcio... É... Rebello, quadra... 03, lote 04, residencial, Barra Vento. Barra Vento? Barra Vento. Isso aí, o contato aí, Zezinho. Deixa eu contar. O contato tá na placa aqui. Tá na placa aí? Tá na placa aí. Tá lá. Mas fala aí, moço. É, meia dois, 983219321. Isso aí, galera. Vou deixar aqui também na tela aqui. É. É aquele mesmo de WhatsApp? É. WhatsApp é... É o seu mesmo? Não, é o daqui, né? Daqui, né? Aham, eu vou deixar aqui então o contato. Aí tem entrega iFood também. Tem, né? Tem. Show de bola. E um peixinho, né? Um peixinho. É isso aí, pessoal. Vem cá. Só o ouro. Na hora que você vê essa plaquinha aqui, ó. JF. Espeitinho e jantinha. Por que JF? É a inicial do Eduardo da Francielle. É, né? José Antônio e Francielle. Bom demais. Legal. Então é isso aí, né, maço? É isso aí, gente. Vem aqui visitar eles aqui. Que é a jantinha, espetinho. Show de bola. Tem minha cervejinha, né, Nil? É isso aí. Agora o paizão que vai dar uma relaxada aqui. E tamo junto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Obrigado.